O ex-deputado Roberto Jefferson foi preso pela Polícia Federal no final da tarde de domingo Ele se entregou depois de uma longa negociação que contou com a participação do ministro da Justiça Anderson Torres Segundo o vídeo divulgado pela imprensa, foi uma negociação amistosa em que Jefferson negou que tenha disparado diretamente contra os policiais Eles sabem disso Eu cheguei ali, estava embaixo, eu confusivo com a... Os meninos também? Não, eles podem ter pego ali, o restauro O restauro Eu falei, vocês não tem como ele levar Vocês não estão armados, porque todo mundo sem colete Todo mundo de peito nu Eu falei, vocês não tem nada que nem ver Os meninos que estão aqui, são inteligentes, eles não sabem nem o que é que... Você tem noção, são burocráticos Trabalho inteligente, escritório, não são operacionais Eles estavam tão tranquilos Só um que atirou ainda É na hora do susto Não, mas eu não atirei nele Ele que atirou, ele primeiro Então assim, fica tranquilo Mas eu não atirei, ele três vezes ficou enquadrado no meu redditor E eu não atirei nele Não atirei Quando eles correram atrás da viatura Aí eu joguei a granada na frente A granada era de que? A granada era de efeito moral Ah, porque tem um cheiro Tem muito cima lá Não é, não, eu sei Aí quando eles correram Desceram lá E aí esse Eu joguei outro Mais cedo o presidente havia se manifestado sobre o caso Bolsonaro disse que quem atira em policiais deve ser tratado como bandido Como eu determinei ao medida da justiça antes do Torres Roberto Gerson acaba de ser preso O tratamento é dispensado A quem atira em policial é o de bandido Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio Tá, 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 tá Obrigado.